Nascemos na floresta e em ela regressamos. Esta é uma das últimas florestas tropicais do mundo. Remota, primitiva e pulsante de vida. Se é que ainda há um paraíso na Terra, pode muito bem ser aqui. O arquipélago Alexandre, ao sul do Alasca. Na crista da cadeia alimentar está uma das criaturas mais majestosas do planeta. Este é o maior e o mais magnífico predador da zona. Mas por toda a parte pairam sobre ele ameaças antigas. À medida que o mundo moderno se aproxima, este pode bem ser o último reduto do urso castanho. Com o intuito de proteger esta espécie extraordinária, os pesquisadores têm de aprender mais sobre a sua vida secreta nas profundezas da floresta. E devem fazê-lo rapidamente. Este guia veterano serve-se das novas tecnologias para nos permitir entrar neste último e antigo território dos ursos, sem arriscarmos um encontro imediato com um grizzly. E devem fazê-lo com um vitro de frango de futebol. E devem fazê-lo com um registering a língua de futebol. E devem fazê-lo com um estudo na sua vida inteira. A investida de futeboliza de futebol. As mudanças de futebol, e devem fazê-lo com um registro do truco de futebol. O arquipélago Alexandre é também conhecido como o Panhandle Alaska. São mais de mil ilhas espalhadas pelo largo da costa oeste do Canadá. Na sua origem, os cumes destas ilusões estavam cobertos por densas florestas antigas. Estas são algumas das últimas florestas tropicais do planeta. Quando as pessoas pensam em florestas, é isto que têm em mente. Este aspecto luxuriante. O ar molhado. Quente. A selva fumegante. É assim a floresta tropical. Jovem, cheia de árvores frondosas e com uma variedade enorme de animais selvagens. Por outro lado, a floresta tropical temperada é relativamente fresca. Ela cresce em zonas costeiras e as suas árvores são principalmente abetos e árvores de cicuta, muitas delas geralmente com 500 ou mesmo mil anos de idade. Esta floresta é menos diversificada do que a floresta tropical, mas não é menos imponente. É um lugar onde a terra e o mar vivem juntos, para formar um todo maior que a soma das suas partes. As ilhas daqui têm nomes como Chichagov, Admiralty, Baranoff e Prince of Wales. Afastado dos grandes centros urbanos, este é um mundo em que os seres humanos pouco têm penetrado, o que resulta neste sistema vibrante, nesta espécie de paraíso na Terra. A variedade de animais selvagens aqui é impressionante. Os rios estão intocados e pertinham a vida com incontáveis espécies de peixes. Por entre as ilhas, nadam orcas vorazes. E também golfinhos. O boto de Dol e astutos leões marinhos fazem festa nas águas ricas em alimento. Os veados Sitka de Cautas Negras fazem destas florestas as suas casas, mas sempre alerta contra os inimigos naturais. Mas o Senhor deste paraíso, ao sul de Balasca, é este poderoso animal. No vulgo, é conhecido como o grizzly. Tal como as florestas, ele rosna, o que lhe dá um ar majestoso e, ao mesmo tempo, misterioso. Na América do Norte, os ursos castanhos são frequentemente apelidados de grizzlies, muito embora os biólogos prefiram chamar-lhes ursos pardos, particularmente para os que vivem perto da costa. Porque geneticamente os dois são idênticos. Seja o que for que lhes chamem, este urso não deve ser tratado de ânimo leve. Chega a pesar mais de meia tonelada e pode atingir velocidades de quase 65 km por hora. O urso pardo é indiscutivelmente o maior carnívoro terrestre do mundo. Há quem pense que tal honra acaba ao primodelo, o urso polar. Mas muitos cientistas já classificaram o urso polar como um mamífero marinho, dado que passa a maior parte da sua vida útil no oceano ou nos gelos flutuantes. Em terra, o urso é rei senhor. Consegue levantar-se e ficar com 3 metros de altura. Os ursos são caçadores formidáveis. Possuem um olfato afiado, que é 7 vezes mais poderoso do que o de um cão. São notoriamente pacientes na caça às suas presas. Mas o urso também é um animal ferozmente individualista. Geralmente evita as companhias, mesmo as das suas próprias espécies. Qualquer humano que inadvertidamente penetre no seu espaço está a pedir serí-los. Isso inclui os biólogos que gostariam de chegar suficientemente perto para saberem mais sobre este animal solitário. Na floresta, quem manda é o urso pardo. Este animal não tem predadores naturais. Apesar de, a nível mundial, os seus números terem estado em forte declínio durante os últimos 100 anos. No início do século XVIII, mais de 100 mil ursos pardos percorriam o oeste dos Estados Unidos. Hoje apenas sobrevivem cerca de mil exemplares. Em todo o planeta, a sua população desceu para metade desde 1900. Nos Pirineus, na fronteira entre a França e a Espanha, os ursos pardos foram sendo abatidos até à última fêmea. Que, de resto, foi morta muito recentemente, condenando assim à extinção aquela população de ursos. Hoje existem ao todo aproximadamente 40 mil ursos pardos que vivem no que bem pode ser o seu último reduto, o estado do Alasca. No entanto, de dia para dia, os humanos invadem um pouco mais o seu território. E mais uma vez se repete a história antiga que culpa o homem pelas perturbações no país. O consumo desordenado da sociedade exige uma imensa quantidade de madeira que é ali cortada todos os anos para construir casas, móveis e outros confortos. O resultado é inevitável. A floresta é arrasada e cortada pelas estradas que são construídas para tirar a madeira dali para fora. Na ilha de Chichagov, muitos dos ursos descem para a zona dos rios nos meses de verão. Mas ao longo dos últimos 20 anos, as estradas abriram golpes profundos na floresta virgem. E a madeira recém cortada transformou-se em lugares cativos para o verão dos ursos. À medida que as atividades humanas foram invadindo os domínios dos ursos, os encontros entre ambos foram acontecendo com cada vez maior frequência. É uma receita para o desastre, sobretudo para os ursos e, eventualmente, para as pessoas. Este predador massivo pode ser extremamente perigoso quando se vê de repente confrontado com um ser humano no seu terreno. É por isso que, para proteger e para poder proteger eficazmente estes animais, os cientistas precisam de saber mais sobre os seus números, os seus movimentos e as suas vulnerabilidades. Eles têm de se aproximar muito mais de animais com mais de 500 quilos e que não os querem ver por aqui. O que é exatamente o que um homem fez na vida nos últimos 30 anos. Nascido no Wisconsin, Laverne Bayer veio de uma família de caçadores. Quando chegou ao sudeste do Alasca em 1970, apaixonou-se pelo deserto. Três anos depois, começou a trabalhar com o Alaska Fish and Game Department, rastreando e capturando ursos para pesquisa. Foi um trabalho que lhe assentou que nem uma luva. Eu tenho vivido e trabalhado com ursos desde a minha adolescência, desde os meus 17 anos de idade. Quando fiz 20 anos, vi-me forçado a bater um urso em legítima defesa. E quando alguém tem de matar um urso, mesmo que seja em legítima defesa, é algo que nunca mais esquece na vida. Ao longo dos anos, Laverne evoluiu de caçador para pesquisadores. De uma forma autodidata, trabalhou na vanguarda das pesquisas tecnológicas sobre o urso no sudeste do Alasca. Com a ajuda de um velho rebocador, com 70 anos, Laverne capturou mais de 700 ursos desde 1975, pelo que é neste momento considerado como um dos mais respeitados guias e pesquisadores da região. É uma pessoa que combina as habilidades de rastreamento tradicional com o que de melhor e mais moderno a tecnologia tem para oferecer. Eu sou aquele homem que se sente deslocado no tempo pela forma como me ligo às coisas do passado. É claro que aprecio os benefícios da tecnologia e por isso torna-se estranho a gostar de viver no passado e usar a tecnologia do futuro. A tecnologia que usa faz recurso ao VHF e ao GPS com os colares de rastreamento para que Laverne e os colegas dele possam ter uma noção clara dos movimentos dos ursos. Ele quer descobrir se as áreas dos ursos estão a mudar decorrentes dos cortes das árvores e das construções das estradas. Para fixar um colar com rádio, há que se capturar o urso. Laverne e os colaboradores têm vindo a estudar os ursos do noroeste da ilha de Chicago desde 1989. O Dr. Jack Whitman faz parte dessa equipa. Chichagov é uma das maiores ilhas do arquipélago. Tem uma área de quase 5.500 km² e uma população de 1.100 pessoas. E cerca de 1.600 ursos pardos. Enquanto se preparam para uma expedição que vai investigar os domínios dos ursos pardos, mentalizam-se da atenção que devem manter nesta perigosa missão. Estamos a invadir de uma forma algo agressiva os locais onde os ursos pardos vivem, sítios onde as pessoas não devem ir. Seríamos imprudentes, independentemente da forma como qualquer pessoa se sente perto dos ursos, se não fôssemos armados. Para além de colocarem os transmissores de rádio nos ursos pardos, vão analisar também a saúde dos animais de uma forma geral. E para isso vai ser necessário colher amostras de sangue. A arte de fazer adormecer um urso sem o ferir é delicada. Para se direcionar a trajetória do urso para a armadilha, deve-se pensar como o urso pensa. Há que coreografar todos os movimentos dele. O dardo tem de ser muito preciso, mesmo aqui. Estamos a tentar forçar o percurso do urso. Ele está a andar por este caminho aqui e vai ter de chegar até ali sem, contudo, tocar no cabo. E tudo isto tem de ter um ritmo próprio. Caso contrário, corre-se o risco de se falhar. Se o animal ultrapassar este cabo aqui, não vamos conseguir apanhá-lo. Os batedores caminham pela floresta com os sentidos em alerta máximo, prevendo qualquer sinal de movimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se este urso entrar na mata, vai ficar praticamente invisível. Estamos a tentar determinar se o urso já deu ou não com a nossa presença. Porque o vento está a soprar bem na direção dele. Depois de quase 30 minutos, Laverne e Jack ouvem sinais de que o urso foi capturado. No entanto, não é absolutamente certo que o laço esteja firmemente agarrado à pata do animal. Neste ponto, as coisas ficam muito dúbias. Há que se fazer várias manobras para determinar se a captura é eficaz. Ou até se o caso se pode complicar de repente. Um dardo tranquilizante é a maneira mais suave para pôr um urso a dormir. Só assim é que vão poder anexar o colar com o rádio emissor para que se façam as tão desejadas pesquisas. Por agora, o animal parece relativamente calmo. Se por acaso o urso descobrisse que nós estávamos aqui, a sua postura podia mudar rapidamente. A linguagem corporal tornaria-se-ia diferente. O urso poderia ficar muito mais agressivo. Estes alinhadores são hábeis em manter os ursos calmos. Ainda assim, nunca entram desarmados na floresta. Independentemente do tamanho, qualquer urso é capaz de ferir ou matar pessoas. É o que é por dentro de levar sempre uma arma, na esperança contudo de nunca ter que usar. Uma pena de águia branca. Sinal de sorte. Para ter a certeza de que o dardo é colocado com precisão, Jack tem de se aproximar a menos de 9 metros de um urso com pelo menos 226 quilos de peso. Enquanto faz pontaria, laverne cobre-o. Não vá ao diabo de Silas. Quando o urso muda de posição, dá bem para ver como o laço está numa posição ténue. Um abandono mais forte por parte deste já irritado o urso e, num abrir fechar de olhos, atacá-lo já. Felizmente, o tranquilizante já está a fazer efeito. Caso contrário, o urso poderia facilmente ter-se soltado. Minutos depois, ela está a dormir. E o grupo pode trabalhar sem receio. No entanto, laverne e Jack sabem que podem estar a ser vigiados. Os sensores sintonizam todos os movimentos e todos os sons que chegam das árvores. Mas eles não perdem tempo. Primeiramente, tiram uma amostra de sangue. Depois, é instalado o colar de rádio. Esta monitorização via rádio é uma ferramenta indispensável para avaliar os padrões dos movimentos de uma população de urso. Cada colar tem uma frequência própria, de modo a que cada urso corresponde a uma frequência específica. Deste modo, é fácil saber onde é que se encontra o animal que transporta a coleira. Hoje, a floresta deixou-os entrar. Resta saber se vai deixá-los sair. As árvores estão estranhamente silenciosas. Ouviram alguma coisa? Eu acho que ouvi um grunhido. De repente, percebem que estão a ser observados. Atenção, atenção, atenção! Perante um voraz ataque de urso, Lavar não teve escolha, senão atirar. Um dia que começou muito auspiciosamente, terminou em desgosto. A floresta deixou Laverne vivo, pelo menos desta vez, mas também o obrigou a enfrentar uma dura realidade. Por vezes, este trabalho exige um preço terrível. O ataque deixou Laverne com fortes cicatrizes emocionais. Eu não consigo deixar de me sentir responsável. Eu não queria puxar o gatilho. Eu não queria metá-lo. Isto é como atirar sobre um amigo. Eu só não queria puxar o gatilho. Durante uns milissegundos. Eu senti. Estávamos a tentar ajudá-lo. Não percebem? Não sabia que estávamos a tentar ajudá-lo. Ajudar a espécie. Ele não sabia isso. Eu não queria disparar. Dá para entender? Nós não estamos a tentar magoá-lo. Os ursos pardos de Chichagov normalmente são criaturas solitárias. E a maioria do seu tempo é gasto a encontrar comida e a comer. Geralmente comem frutos, ervas e outros pratos vegetarianos. Mas de ano para ano, por volta de julho, a dieta muda dramaticamente. E tudo começa aqui. A envolver as ilhas do sudeste do Alasca estão as águas ricas da passagem do interior. Cinzeladas pelos glaciares que descem dos fiordes, esta passagem é o lar de alguns dos animais mais espetaculares do planeta. Estas águas frias e fartas em nutrientes, nascidas nas profundezas do Pacífico, enriquecem esta florescente cadeia alimentar. Na costa desta floresta tropical, os mundos de mar e da terra estão intimamente ligados. E o emissário do oceano para a floresta é este notável peregrino, o salmão. Chinook, coho, red, pink e chum, como aqui lhe chamam, são estas cinco espécies de salmão que fazem a viagem de regresso do oceano para o lugar do seu nascimento. Depois de vários anos no mar, voltam para a desova, pela primeira e pela última vez. Estes viajantes cansados vencem obstáculos esmagadores para chegar tão longe. Alguns ficam com tudo pelo caminho. Os pouco afortunados conseguem chegar ao local de desova para porem os seus ovos e morrerem. Mas a maioria vai aparecer muito antes disso, seja à mão dos predadores marinhos ou por exaustão. Outros irão satisfazer a fome dos ursos que estão à espera destes momentos, meses a fim. Os ursos são caçadores pacientes. Para animais do seu tamanho, a sua velocidade é impressionante. Este é um momento de festa que será seguramente recordado nos dias de fome que se avizinham. Muitas vezes os ursos não se incomodam com a carne do salmão. Procuram ávidamente as partes mais nutritivas do peixe, ou seja, os ovos, o cérebro e a pele. Estudos recentes sugerem que os ursos realizam um serviço vital para a floresta. Ao transportarem o salmão, os nutrientes do rio para a floresta, onde os restos do peixe, ao apodrecerem, fertilizam o sol. Mas os ursos não são hoje os únicos caçadores na ilha de Chichikov. A caça ao urso pardo é legal no Alasca, a partir de 20 de maio. Não importa o que o laverne sente sobre tal prática. O facto é que a caça ao urso pardo é um desporto muito popular no Alasca. E se nada se pode fazer contra isso, então, segundo o laverne, que seja feito de uma forma correta e que sejam escolhidos os ursos certos. Os ursos pardos são a espécie com a reprodução mais lenta do mundo animal na América do Norte. Portanto, a componente feminina da população de ursos deve ser mais protegida. Com mais de três décadas de experiência, poucos guias locais estão melhor equipados para controlar o urso pardo do Alasca do que laverne. Mas ele está aqui por uma única razão. A certeza de que, se há um urso que vai ser abatido, então que seja um macho velho e maduro. Laverne opera segundo uma outra regra também. Ele nunca serve de guia nas áreas onde normalmente realiza as suas pesquisas. Hoje, vai acompanhar um caçador na ilha vizinha de Admiralty. Estamos à procura de um velho urso macho. Temos de identificar um que tenha pelo menos dois metros e meio de tamanho e com meio metro de crânio ou mais. Vê-se pelo abanar do corpo. Esse urso tem menos de meio metro de crânio. O que significa que é provável que seja uma fêmea e bem grande. Este urso é também uma fêmea. O caçador, se quiser, que fique frustrado, mas laverne não permitirá que ele abata uma fêmea. Vimos um urso na praia e vamos lá dar uma olhadela para ver como é que ele é. É um macho dos grandes. O caçador, se quiser, é um macho dos grandes. O caçador alinha a mira telescópica. Mas que animal, no meu rosto. Meu Deus. Quando chegam ao pé do urso, o animal ainda está vivo. E laverne toma as providências para que ele não sofra mais do que já sofreu nesta caçada. A invasão humana, seja na forma de caça ou na construção de estradas, é já um facto na vida das nossas florestas. Os defensores dos ursos, como laverne Bayer, têm de aprender o máximo que conseguirem sobre estes animais, o mais depressa que puderem. Nas suas presentes tentativas de penetrar nos mistérios das florestas tropicais do sudeste do Alasca, estes pesquisadores têm utilizado todas as tecnologias possíveis de ponta. A mais antiga destas ferramentas de alta tecnologia foi o coladinho com o radiotransmissor incorporado. Os dispositivos GPS são em boa verdade um grande passo em frente porque utilizam dezenas de satélites em órbita para calcular a localização exata de cada animal escolhido, às vezes com erros de apenas um metro. Mas o GPS só diz a estes pesquisadores onde é que o animal está, não o que ele está a fazer. O que eles procuram ávidamente é encontrar a forma de poderem realizar um vídeo sobre o comportamento natural dos animais na zona mais profunda da floresta, filmando tudo aquilo que raramente os seres humanos veem, dado que a nossa presença muda sempre muito a maneira como os animais se comportam. Felizmente, tem o dispositivo exato para o fazer. Algo chamado CritterCam. O CritterCam foi um dispositivo desenvolvido pelo biólogo marinho Greg Marshall com o intuito de mostrar o mundo animal ao natural, mas sob o ponto de vista dos próprios animais. Nos últimos 15 anos, o CritterCam conseguiu vídeos notáveis com sons ambientais de uma enorme gama de animais. Desde grandes tubarões brancos, a baleias azuis, até ao pinguim imperador e às tartarugas marinhas. Pela primeira vez, somos capazes de ver o que a criatura vê e entrar no seu mundo sem condicionar o seu comportamento natural. Em boa verdade, ao largo da costa do arquipélago Alexandre, o CritterCam trouxe recentemente notáveis imagens de um dos mamíferos marinhos mais impressionantes da região, a baleia jubarte. Nunca antes se tinha visto em tanto detalhe a forma como as baleias planeiam em grupo o ataque ao arenque. Este trabalho mostrou simultaneamente uma outra aplicação possível para esta tecnologia ao filmar um mamífero terrestre que vive nas proximidades. Como aconteceu ao homem tão conhecedor destes ambientes, como é o caso de Laverne, que até aqui não for capaz de ver ursos pardos no meio da floresta. O GPS tem sido usado aqui nos últimos anos para detectar animais selvagens. O passo seguinte para os cientistas é agora a tecnologia CritterCam, algo que nos dá o ponto de vista dos animais. Depois do sucesso atingido ao longo de vários anos a filmar a vida marinha, Marshall e a sua equipa desenvolveram o CritterCam para animais terrestres. Esta versão terrestre enfrenta desafios que o dispositivo subaquático nunca teve de enfrentar. Isto porque os sinais de áudio e de vídeo não viajam através da água e por isso tinham de ser gravados internamente, sendo que as imagens só estavam disponíveis seis horas depois. Não havia contudo neste caso transmissão de dados, daí não existirem interferências. Mas com a floresta é algo completamente diferente. A floresta é uma máquina de interferências. E és a razão pela qual o engenheiro Dave Ratch e a sua equipa gastaram milhares de horas de trabalho até terem a certeza de que o CritterCam era eficaz. Cada elemento do dispositivo teve de ser testado e retestado até à exaustão. Mas valerá a pena se o CritterCam trouxer informações que podem ajudar os cientistas a proteger as espécies animais autóctonas. Contudo, o laboratório de testes ainda é só parte do projeto. A equipa que criou o CritterCam precisa de testar o dispositivo ao vivo antes de se aventurarem no mundo selvagem dos ursos. Como está? Este é o Damasco, o urso pardo. É um animal com cinco anos de idade. Tem cerca de 226 quilos. Deita, vá, deita. Vais deixar-nos colocar isto aqui ou não? Vais conseguir nos darmos a tua perspectiva da vida? Alimenta-me e eu estarei contigo. Vamos dar uma volta por aqui. O que é que pensas sobre isso? E um último teste. Porque apesar deste CritterCam não ir mergulhar nas profundezas do oceano, ainda tem boas hipóteses de se molhar. Isto é o máximo que o Dave vai conseguir aproximar-se de um urso num ambiente controlado. É hora de ir para norte. O CritterCam terrestre pode dispensar os pesados mecanismos de gravação porque transmite diretamente para um receptor remoto. O que é uma coisa boa, pois não será balizado pela água como foi a versão marinha. E tem outra vantagem. Não é limitado pelo comprimento de uma fita de vídeo. Mas ainda há um perigo muito real para o CritterCam. No meio da floresta, em cima de um urso, o mecanismo pode frustrar os esforços da equipa que espera um sinal limpo. É verdade. Na floresta tropical do sudeste do Alasca, conseguir que o CritterCam funcione em perfeitas condições é algo bastante desafiador. Para todos os efeitos, não estamos nas planícies de África. Primeiro passo antes de ir atrás de um urso. Teste-se o CritterCam num animal um pouco menos perigoso. Testando o CritterCam do Greg Marshall. O que é isso? Eu acho que devemos parar de duvidar do sucesso ou o insucesso deste mecanismo na floresta do Alasca. Não é preciso muito tempo para ver a forma como as coisas se vão passar. Bem, estamos por agora a seguir o rastro do Vern enquanto ele caminha pelo desfiladeiro. Mas os sinais que estou a receber não são tão fortes quanto eu esperaria. Mas Dave rapidamente procura a origem do problema. Esta antena tem várias formas de ser ligada. Formas essas que estão aqui claramente identificadas. Mesmo as coisas que estão melhor etiquetadas não resistem por vezes à estupidez humana. Agora sim, já temos uma imagem de vídeo muito melhor. E aí alguém está a segurar a antena? Há tanta coisa a testar antes de se começar a trabalhar verdadeiramente que o melhor é experimentar tudo ao vivo com um urso de verdade e ir fazendo os necessários ajustes à medida que se for avançando. Já trabalhámos tanto para conseguirmos chegar a este ponto que não vou querer que os meus mecanismos eletrónicos possam estragar o que vamos tentar fazer hoje aqui. E isso naturalmente enerva-me. O esforço vai por certo valer a pena se o Kritercam trouxer informações que ajudarão a salvaguardar o futuro destes ursos. O Kritercam poderá estar a nos luz mais avançado do que um colar de rádio. Contudo, o processo de o colocar num urso é semelhante. Há que se verificar cuidadosamente os locais armadilhados para ver se algum urso foi capturado. A manhã já vai longa e quanto a armadilhas tudo vazio. Finalmente, um laço e com um urso. É um urso pequeno, um jovem, mas para o efeito serve como se fosse grande. O Kritercam é leve, mas há um outro urso por perto. Há que manter olhos e ouvidos bem abertos. A manhã já vai a maradilha e aí a maradilha e aí a maradilha E eis o evento principal. Dave, essa coisa está pronta. O sistema parece estar operacional. O animal está nos limites do alcance de frequência. O dispositivo está no lugar e pronto para transmitir. Está na hora de acordar o urso. Nós já vimos isto muitas vezes antes. Mas assim é a primeira vez. O animal não parece importar-se com o critter cam que leva ao pescoço. Está meio tonto, mas sabe o suficiente para ir direito para a floresta. O sistema parece estar operacional. O animal está nos limites do alcance da frequência. Na verdade, apareceu até o outro urso na imagem. Mas os sinais são um pouco interessantes para o que estamos à procura. Eu acho que o nosso urso está na outra encosta. O melhor será nós irmos para lá enquanto podemos. É agora que o nosso trabalho começa. O dia passa depressa e a equipa segue o sinal do critter cam para não ficar fora do alcance da frequência. Dave monitoriza cuidadosamente e continuamente o desempenho do sistema neste terreno difícil. De repente, um animal conhecido pela sua natureza solitária mostra o seu lado mais suave. Ali há um urso com ela. Está ao pé da cria. Estão a mimar-se. Se calhar ela é mãe. Mas que grande surpresa. O jovem urso no qual a Verne colocou o critter cam acaba inesperadamente por vir ter com a mãe. À medida que o vídeo começa a ter maior nitidez, dá para se ver algumas imagens já mais capturadas da vida de um urso nas profundezas da floresta. A mãe urso constrói uma cama e prepara-se para uma cesta com a família. Eu diria que foi lindo o facto dela se juntar aos outros dois ursos. Ele acha lindo? Foi isso que ele disse? Foi o que ele disse. E até disse isso a sorrir. Quando o urso acorda, a equipa do critter cam ficou subitamente animada ao vê-lo comer algumas vagas características da dieta dos ursos. Ora bem, reparem só naquilo. De repente a fêmea parece estar a comer um sapo, que é algo que os ursos não consomem com muita frequência. Mas as vagas e os sapos são apenas aperitivos para um urso pardo. Em breve chegará o prato principal. E a jovem fêmea é agora a figura central. E a jovem fêmea é agora. Laverne e os outros estão colados ao monitor. Foi um dia inesquecível. O critter cam permitiu a Laverne e aos outros viverem com estes ursos sem pisar o mundo deles. E o que estão a ver é um bom presságio para futuras pesquisas. Pesquisas essas que poderão influenciar as probabilidades de sucesso a favor destes incríveis animais. Foram precisos milhares de anos para criar estas florestas tropicais do Alasca no arquipélago do Alexandre. Aqui vivem algumas das espécies animais mais prestigiadas do mundo. Elas poderão estar extintas no espaço de algumas gerações. O futuro da construção das estradas em áreas proibitivas no sudeste do Alasca não é linear. No entanto, é inegável que mais estradas significam maior pressão humana sobre este território selvagem e mais encontros entre humanos e ursos. A única esperança dos ursos pardos parece só estar na mão de homens como Laverne Bayer. Um homem que viu morrer ursos pardos por vezes à sua própria mão e conhece muito bem o custo da expansão desenfriada do ser humano. Há, sem dúvida, muitas histórias escondidas debaixo destas densas sombras das florestas do Norte. Por enquanto, só descobrimos algumas delas. E só o tempo poderá dizer se vamos ou não conhecer muitas mais. E só o tempo poderá dizer se vamos ou não conhecer mais. E só o tempo poderá dizer se vamos ou não conhecer mais.